E aí galera, beleza? Com vocês? Aqui é a Kai, sejam todos os vídeos de mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje eu trago pra vocês a nova atualização beta que saiu pra versão 1.10 aí do Minecraft Pocket Edition Village e Pillage, tá? Como eu disse pra vocês, a Albrey tinha informado aí, né, ontem que iria sair uma atualização essa semana E ontem mesmo, durante a noite, saiu essa atualização, então eu estou aqui instalando, recebendo ela E vou ter as minhas primeiras impressões junto com vocês, tá? Então já vou clicar aqui e abrir, e enquanto abre eu queria muito pedir o seu apoio Deixe seu likezão maroto que é muito importante, compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que vai me ajudar muito mesmo E se você ainda não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever no botãozinho vermelho aí embaixo E marcar o sininho pra você não perder nenhum vídeo, certo? Bom, está pedindo aqui pra eu logar no Xbox Live, mas tudo bem E temos aí a imagem do escudo, se eu não me engano, acho que essa imagem é a mesma aí da beta anterior Mas como vocês podem ver, estamos agora na 1.10.0.4 E a anterior, o final, era 0.3, tá? Então aqui tem uma pequena changelog dizendo o que mudou e tudo mais Mas eu vou comentar com vocês aqui tudo o que mudou nessa versão, tá? Então vamos clicar aqui em jogar, vou criar aqui um novo mundo Beleza, deixar aqui no criativo E lembrando que sempre temos aqui, ó, que usar jogabilidade experimental Para receber os novos itens aí, né, das versões betas, tá? Então vamos esperar aqui, construir terreno e ver aí juntos quais foram as mudanças que tivemos Já adianto pra vocês que a maioria das mudanças foi relacionada ao escudo Porque como vocês sabem, ele foi bem complexo pra ser adicionado ao jogo Então aí, né, a sua adição iria trazer vários bugs para os desenvolvedores estarem corrigindo Durante as betas, e como foi a primeira beta com ele Teve muitos bugs nessa primeira beta E eles focaram em estar corrigindo esses bugs para lançar logo uma versão oficial E começar as betas da 1.11, tá? Bom, vamos então aqui, ó, deixa eu sair do chat Eu vou fazer o seguinte, eu tenho que aumentar aqui Toda vez que eu atualizo, dá esse probleminha Não sei se com vocês acontece a mesma coisa Mas comigo muda aqui a visão, sai a skin, desloga o Xbox Live Enfim, agora vamos aqui em toque e aumentar a skin pra 70 Pra poder engordar cá, conseguir aqui movimentar o personagem Bom, galera, uma mudança física que tivemos aqui, né Foi quanto aí a textura de um dos itens adicionados na última atualização E ele deve estar bem por aqui, ó, galera Aqui no caso é a mesa de ferraria, tá? A textura dela foi modificada, agora tá bem bonitona Tem meio com a textura aí cinza bem escuro Junto com a madeira aí como se fosse um carvalho escuro E tem alguns detalhes aí como martelo e tudo mais E pra quem não sabe, galera Esses novos blocos que foram adicionados no Minecraft Eles são ligados aos novos villages também, tá? Então cada bloco desse aqui é ligado a um village Por exemplo, esse bloquinho aqui de ferraria Provavelmente vai ser ligado ao ferreiro E aí tem o de arc flash aqui também É aí, né, ligado ao village de arco e tudo mais Tem aí os bloquinhos de fornalha Que é ligado aos villages aí das plantações Então eles fizeram já pensando nisso Cada bloquinho desse aqui é ligado a um village diferente Mas vamos lá, galera Além dessa modificação, nós tivemos várias correções de bugs E como eu disse pra vocês, os bugs foram aí, né Focados no escudo Pois era um item que já tava aí trazendo algumas ideias de bugs Para desenvolvedores porque nunca tinha sido testado antes no Minecraft PE E agora que teve o seu teste Eles resolveram aqui nessa beta Os bugs aí, né, da versão anterior, tá? Bom, um dos bugs que está aqui falando no site, né, da changelog Eu vou deixar tudo na descrição pra vocês É que agora os escudos sempre vão agitar Quando eu sofrer um ataque, tá? Então a gente vai testar isso agora Eu vou pegar aqui, ó Vamos pegar um ovo de zumbi Opa, digitei tudo errado Tá, eu já peguei aqui um ovo do porco zumbi, tá? E também vou pegar aqui uma espada de diamante E vamos fazer, lógico aqui, ó Mudar para o sobrevivência, tá? Então vamos testar juntos Deixa eu equipar aqui esse escudo na outra mãozinha Lembrando que pra ativar Você tem que, ó, agachar E olha só Outra mudança que teve também Já vou mostrar pra vocês Que ao agachar tem uma animação Do personagem meio que abaixando, ó Ela é bem de leve Se vocês prestarem bastante atenção Vocês vão conseguir ver, ó Um, dois, três e... Ó, tá vendo que ele vai, tipo, agachando? Mano, é muito da hora isso, sério Ele vai meio que agachando bem devagarzinho, ó Aê, boa Mano, curte demais Agora vamos testar aqui, né? Aí se o escudo vai chacoalhar aqui Quando eu for atacada pelo porco zumbi Então, ó Dê um hit Ele vai vir em mim Opa Aê, boa Tá funcionando, galera Tá funcionando Beleza Consegui testar com vocês E realmente tá chocalhando Não sei se vocês perceberam Mas o escudo meio que dá uma balançada na tela Quando eu sofro aí Um ataque Para alguns dispositivos Já estava funcionando isso, tá? Mas para outros não estava Então eles fizeram aí Essa modificação Também, certo? Outro bug que foi corrigido também aí Derivado do escudo É que agora O escudo ativado Anima corretamente Quando segurando uma besta Pra ser sincera pra vocês Eu nem tinha ainda testado o escudo com a besta Então eu vou testar aqui com vocês agora E vamos ver, ó Deixa eu ver se vai animar É, tá animando Quando você tá segurando a besta Tá animando aqui também, né? O escudo Você agacha bem devagarzinho E o escudo também Ele vira aí um pouquinho Pra direita Mostrando um sentido de defesa E isso não estava acontecendo aí Com a besta anterior Segundo os dovedores Eu não posso afirmar pra vocês Porque eu realmente Não tinha nem chegado A testar Esse recurso Aqui no Minecraft PE, tá? E outra coisa também Que foi corrigida aqui, galera É quanto ao Ender Dragon Eu já tinha visto alguns de vocês Reclamando Dizendo que o Ender Dragon Não estava aparecendo no jogo E tudo mais E realmente ele estava bugado, tá? Então eles colocaram aqui Nas correções Que agora o Ender Dragon Ele vai estar aparecendo corretamente E também quando você Ressuscitar o Ender Dragon Ele também vai estar aparecendo aí Corretamente Pra você, certo? E outro bug também, galera Que foi corrigido aqui Foi quanto ao novo Mob, né? Que nós tivemos aí Um novo Mob Barra NPC Que foi adicionado Que aí, né? O Andarilho E ele basicamente Não estava renderizando Para alguns dispositivos, tá? Agora segundo a TG Log Do MCPE Ele vai estar renderizando Corretamente Para todos os dispositivos No meu caso Já estava renderizando certinho Mas teve reclamações Que em alguns dispositivos Ele não estava renderizando Com a sua textura Correta A textura estava vindo Toda bagunçada Galera E também Outra modificação Muito, muito, muito Sério mesmo Que foi corrigida aí É quanto As vilas Tinha algumas vilas Que estavam aí Gerando toda errada E também tinha alguns Chucks Que eles estavam gerando Flutuando Galera Estavam basicamente Flutuando dentro do jogo Esse erro Era severo E então eles tiveram Que corrigir O mais rápido possível Porque tinha alguns locais Que não estava renderizando Nem o chão Estava tudo renderizando Lá no alto Tá Então eles também Resolveram isso daí Para a gente E outra coisa bem legal Também que eles resolveram Para nós É quanto Aos addons Galera Os addons Não estavam funcionando Aqui na versão 1.10 Os ovos spawns Criados novos As novas entidades Elas não estavam Aparecendo corretamente Se você criasse Um ovo spawn E viesse aqui Na aba De ovos spawns Ele não aparecia aí Junto com os outros ovos Basicamente estava Ficando oculto E então Agora Um ovo personalizado Um ovo criado Vai estar aparecendo Corretamente No seu jogo Também Mas enfim Galera Teve outras Várias Correções de bugs Eu vou deixar Tinge log Para vocês Aqui na descrição Tem o site certinho Também vai ter aí Para vocês O link Para vocês baixarem O jogo E tudo mais Então é só vocês Acessarem o link Que está aí na descrição Para estar baixando O jogo E lembrando Que eu estou fazendo live Todos os dias Lá na StreamCraft A partir das 19 horas Então cola lá Para a gente estar jogando Juntos Hoje vai ter live lá Espero você Vai ter sorteio E também vai ter O nosso grupo Do Whats Tá Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Sobre o outro Que é muito importante Compartilha o vídeo Com seus amigos Inscreva-se no canal Se você ainda não for inscrito E o marco sininho Para você não perder Nenhum vídeo Muito obrigado A todos vocês Que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui